Nas profundezas enigmáticas da Rússia, fotógrafos ousados arriscam tudo para expor o que está escondido sob a superfície. Estas imagens ilegais, contrabandeadas para fora da Rússia, levantam o véu sobre uma terra envolta em mistério, revelando verdades ocultas muitas vezes escondidas do mundo. Junte-se a nós enquanto exploramos desde o submarino queimado até a cidade fantasma congelada no tempo, enquanto apresentamos 10 fotos ilegais contrabandeadas da Rússia. 1. Submarino russo queimado Fotos vazadas de um dique seco na Crimeia ocupada expuseram os restos carbonizados de um submarino diesel russo, revelando as consequências de um ataque significativo. Essas imagens, contrabandeadas por um veículo de mídia ocidental, mostram os danos sofridos durante um ataque antes do amanhecer no estaleiro de Sebastopol, possivelmente um dos mais impactantes contra as forças navais russas em tempos recentes. O submarino em questão, o Rostov-on-Don, do Projeto 636, juntamente com o grande navio de desembarque Minsk, exibe claramente os efeitos devastadores do ataque ucraniano. Embora as autoridades russas minimizem o alcance dos danos, as fotos contam uma história muito diferente. O outrora formidável submarino agora exibe buracos na estrutura e sinais de graves danos internos por fogo, contradizendo a narrativa oficial. Essas imagens apresentam um contraste chocante com as declarações feitas pelo Ministério da Defesa da Rússia, levantando dúvidas sobre a verdadeira extensão dos danos e a resiliência da frota russa diante desses ataques. Enquanto o mundo ganha um raro vislumbre do conflito naval oculto, a integridade das capacidades operacionais da Marinha Russa passa a ser questionada. Número 2. Cidade fantasma congelada. Agora voltamos nosso olhar para os restos assombrosos de cidades fantasmas na região Ártica da Rússia, onde o frio intenso, chegando a temperaturas de até 50 graus Celsius negativos, transformou comunidades outrora movimentadas em cápsulas do tempo congeladas. Essas cidades abandonadas, remanescentes do passado de mineração de carvão e do sombrio histórico de campos de trabalho forçado do Gulag, oferecem um olhar perturbador sobre um mundo envolto em gelo. As cidades fantasmas contam a história de um passado conturbado, onde prisioneiros trabalhavam nas duras condições das minas de carvão. Após o colapso da União Soviética, o declínio econômico levou a um êxodo em massa, deixando para trás cidades desoladas e congeladas no tempo. A fotógrafa Maria Passer foi cativada pela desolação e realizou uma expedição de três semanas para documentar os restos congelados dessas cidades. Usando um drone, Passer capturou imagens impressionantes de estalactites de gelo penduradas em escadas e janelas, mostrando como a natureza tomou conta dessas estruturas humanas. As aldeias ao redor de Vorkuta agora estão praticamente vazias, com apenas um edifício de apartamentos ainda habitado. Conversas com os poucos moradores restantes revelam um misto de resignação e esperança, com alguns desejando ajuda do governo para se realocarem, embora as opções os deixem presos em Vorkuta. Essas imagens nos lembram que a mídia controlada pelo Estado na Rússia nem sempre apresenta um quadro preciso, tornando essa documentação visual crucial para revelar as verdadeiras condições desses locais remotos e esquecidos. Número 3. O Palácio Secreto de Putin. Agora vamos mergulhar na história por trás de centenas de imagens que supostamente revelam o interior do Palácio Secreto do presidente Vladimir Putin. Essas fotos foram vazadas por aliados do ativista russo preso, Alexei Navalny. Essa revelação significativa ocorre cerca de um ano após a organização de Navalny, a Fundação Anticorrupção, ter feito as primeiras alegações sobre a existência desse luxuoso palácio em janeiro de 2021. A Fundação alegou que, desde 2014, Putin estava secretamente construindo um palácio enorme, com 17.691 metros quadrados, perto de Ghislendik, no Mar Negro, com um custo estimado de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Alegou-se que os fundos para esse palácio foram desviados por meio de um esquema de corrupção, com os associados próximos de Putin pagando por acesso e influência. O Kremlin inicialmente descartou essas alegações como absurdas, mas as fotos vazadas contam uma história diferente. Essas imagens mostram cercas de segurança, um porto privado, uma igreja, uma zona de exclusão aérea, um posto de controle de fronteira, uma caverna de vinhos, um teatro, uma academia, uma piscina, um centro aquático e até uma pista de hóquei no gelo nos terrenos do palácio. Navalny, um crítico de longa data de Putin, descreveu o palácio como um estado separado dentro da Rússia, com Putin reinando como seu czar solitário e inquestionável. As imagens vazadas quando comparadas com os projetos do palácio parecem capturar momentos durante sua construção. Mesmo com Navalny preso, a exposição desse refúgio secreto de Putin adiciona outro capítulo ao drama político em curso. Número 4. Foto embaraçosa de Evgeny Prigozhin. Uma foto nada lisonjeira do general Evgeny Prigozhin surgiu online, aparentemente com o objetivo de envergonhá-lo após o fracasso de seu grupo militar privado, Wagner, em uma operação significativa. A imagem mostra Prigozhin sentado em uma tenda desorganizada, acenando de maneira fraca para a câmera. O detalhe engraçado é sua camisa apertada, que acentua sua barriga arredondada e seus shorts pretos, destacando suas pernas pálidas e finas. A foto foi tirada às 7 horas e 24 minutos da manhã de 12 de junho, apenas 11 dias antes de Prigozhin tentar liderar uma rebelião contra a liderança militar russa. Há muita especulação sobre quem tirou e vazou a foto. As forças de Prigozhin marcharam em direção a Moscou, levando muitos a acreditar que tinham como objetivo capturar figuras militares russas importantes. Prigozhin afirmou que a revolta não era contra o presidente Putin, mas destinada a remover outros oficiais seniores. No entanto, ele acabou recuando. Forças do Kremlin invadiram propriedades de Prigozhin em São Petersburgo. Descobrindo uma sala cheia de equipamentos médicos, armas, passaportes e quase 111 milhões em dinheiro e barras de ouro. A foto vazada de Prigozhin em trajes íntimos adiciona um toque bizarro à já complexa história de sua rebelião e suas consequências. Número 5. Cidades fechadas da Rússia. Já ouviu falar de uma cidade que não aparece em nenhum mapa? Bem-vindo a Sarov, uma das últimas cidades fechadas da Rússia. Pode parecer algo saído de um romance de espionagem, mas Sarov é muito real e envolta em segredo. Localizada a 640 quilômetros a sudeste de Moscou. É essa cidade escondida, com uma população de 62 mil habitantes. É cercada por arame farpado e quase como se fosse um mundo à parte. Moradores de Sarov têm liberdade para se mover pela cidade, mas certas áreas, como a infame Rosaton, onde peças de armas nucleares são fabricadas, são extensas. Estritamente proibidas para fotografias. Fotos escondidas não são permitidas aqui. Sarov só foi revelada ao público em 1986. E é uma das 44 cidades fechadas que ainda existem na Rússia, muitas das quais estão se abrindo gradualmente para o mundo exterior. No entanto, Sarov permanece em grande parte secreta devido à sua conexão com a Rosaton. A vida nessa cidade sigilosa tem suas peculiaridades. Alguns moradores apreciam a simplicidade e o isolamento, enquanto outros anseiam pela emoção do mundo exterior. O apelo de Sarov está em sua combinação em comum de baixo custo de vida, salários modestos e ausência de caos político, criando uma espécie de utopia socialista, pelo menos para alguns que vivem ali. As origens de Sarov remontam à época da Guerra Fria, quando a União Soviética estabeleceu várias cidades fechadas como parte de sua infraestrutura de defesa estratégica. Essas cidades foram construídas em torno de instalações militares ou científicas sensíveis, e Sarov não foi exceção. Seu principal objetivo era apoiar as operações da Rosaton, a corporação estatal de energia nuclear, responsável pelo desenvolvimento e produção de armas nucleares. Como resultado, Sarov era fortemente guardada, com acesso restrito a estranhos e medidas de segurança rigorosas para proteger seus segredos. Por décadas, a cidade permaneceu fora dos limites para o resto do mundo, conhecida apenas por aqueles que viviam dentro de seus muros e por um seleto grupo de oficiais do governo. Os residentes de Sarov, que geralmente trabalhavam para a Rosaton ou indústrias relacionadas, viviam em um ambiente controlado, onde seus movimentos e atividades eram rigidamente monitorados. Apesar dessas restrições, muitos encontraram conforto na natureza isolada da cidade, onde o crime era baixo e o senso de comunidade era forte. Educação e saúde em Sarov eram de alto nível, fornecidas pelo Estado para garantir que os residentes pudessem se concentrar em seu trabalho sem se distrair com preocupações cotidianas. A cidade contava com escolas bem mantidas, hospitais e instalações recreativas, oferecendo uma qualidade de vida invejável pelos padrões soviéticos. No entanto, essa existência idílica tinha seu preço, a liberdade pessoal. Os residentes eram obrigados a seguir regras estritas, incluindo limitações quanto às viagens para fora da cidade. Nos últimos anos, à medida que a Rússia lentamente começou a levantar o véu de segredo em torno de suas cidades fechadas, Sarov tem cautelosamente aberto suas portas para o mundo exterior. No entanto, ela continua sendo um lugar envolto em mistério, com seus residentes ainda vivendo sob a sombra de seu passado nuclear. Visitantes em Sarov são raros, e aqueles que conseguem acesso devem navegar por um labirinto de burocracia e protocolos de segurança. Mesmo assim, a cidade manteve seu caráter único, um relicário de uma era passada, onde o equilíbrio entre o sigilo e a segurança era primordial. Enquanto o resto da Rússia lida com os desafios da modernização e da globalização, Sarov permanece como um testemunho de uma época em que as prioridades do Estado tinham precedência sobre as liberdades individuais. Para aqueles que a chamam de lar, Sarov é mais do que apenas um lugar para viver. É um símbolo de resiliência e continuidade, onde o passado ainda está muito presente. À medida que Sarov continua a navegar o delicado equilíbrio entre abertura e segredo, ela permanece um tema fascinante de intriga para os que estão de fora. Quais segredos essa cidade fechada ainda guarda? E como ela se adaptará ao mundo em constante mudança além de suas fronteiras? Só o tempo dirá. Número 6 – Foto impressionante de Vladimir Putin coberto de sangue Agora chegou a hora do tópico curioso de hoje. Em um giro surpreendente dos acontecimentos, uma foto supostamente tirada por um jornalista audacioso emergiu, mostrando o presidente russo Vladimir Putin coberto de sangue, após o que fontes afirmam ter sido uma luta com um urso selvagem. A imagem, que rapidamente se tornou viral, gerou especulação e debates generalizados. Segundo os relatos não confirmados, Putin estava em uma expedição de caça na selva da Sibéria quando encontrou a enorme criatura. Recusando-se a recuar, o presidente supostamente enfrentou o urso em um combate mano a mano, saindo vitorioso, mas ferido. Embora as autoridades russas não tenham confirmado nem negado o incidente, a foto reacendeu discussões sobre a lendária dureza de Putin e sua relação com a natureza selvagem da Rússia. O Kremlin manteve-se em silêncio, alimentando ainda mais rumores e teorias sobre o que realmente aconteceu naquele dia na floresta. Você acredita nessa história extraordinária de bravura? O que essa imagem diz sobre os extremos a que líderes podem ir para manter sua imagem? Deixe-nos saber nos comentários com a hashtag Fancy Topic. Número 7. Fotos íntimas da família Romanov. A próxima série de fotos contrabandeadas da Rússia oferece um vislumbre notável e íntimo da vida privada da família real Romanov, capturando momentos que são tanto ternos quanto escandalosos. Essas imagens, tiradas principalmente durante a Primeira Guerra Mundial e nos últimos anos antes da queda da dinastia Romanov, revelam o cotidiano do czar Nicolau II e de seus filhos. Entre essas fotografias, uma imagem particularmente impressionante se destaca. Mostra o czar Nicolau II aparentemente ensinando sua filha mais nova, a Granduquesa Anastasia, a fumar. Capturada em 1916, essa foto é um lembrete pungente de uma época em que fumar não só era socialmente aceitável, mas muitas vezes encorajado, mesmo entre a elite. A imagem da princesa de 15 anos acendendo um cigarro sob o olhar atento de seu pai, o governante de toda a Rússia oferece um contraste chocante com as imagens públicas mais formais da família imperial, que eram geralmente compartilhadas com o mundo. Outra fotografia significativa desse período apresenta o Xarevich Alexei, o herdeiro do trono russo, posando em uma árvore coberta de neve com seu amado cão espaniel, Joy. A inocência e simplicidade desse momento congelado no tempo servem como um lembrete tocante da fragilidade da existência da família Romanov, à medida que se aproximavam do fim de seu governo de três séculos. Essas fotos secretas, descobertas escondidas em um cofre em Ekaterimburgo, fornecem um olhar íntimo sobre os Romanovs durante o que seriam seus últimos anos. O contraste entre as expressões aparentemente despreocupadas nas fotografias e a tempestade de revolução que se aproximava em torno deles adiciona uma qualidade assombrosa a essas imagens. Uma das fotos, tirada no Palácio de Peterhoff, mostra o czar Nicolau II relaxando casualmente em um conjunto de rochas, possivelmente tirada por um de seus filhos usando uma câmera importada da Grã-Bretanha. Esse clique espontâneo é uma rara partida das imagens cuidadosamente compostas, normalmente associadas à realeza. Outra imagem surpreendente mostra o czar ao lado de Alexei e do tutor do menino, caminhando com um elefante perto de sua residência em Tsarskoia, Selo. A entrada no diário do czar naquele dia, em que ele anota, levamos o elefante ao nosso lago com Alexei e nos divertimos vendo-o tomar banho, adiciona um elemento humano e quase divertido à vida cotidiana da família real, em contraste com o peso do império que repousava sobre os ombros de Nicolau. Essas fotos revelam um lado profundamente pessoal da família Romanov, mostrando-os não como governantes intocáveis, mas como uma família unida, vivenciando momentos de alegria e normalidade. Contudo, o contexto histórico em que essas imagens foram tiradas lança uma sombra sobre sua natureza descontraída, já que o destino final da família Romanov, particularmente Anastasia e Alexei, que foram brutalmente executados em 1918 na casa Ipatiev, assombra essas fotos. A evidência de DNA dos ossos encontrados perto de Ekaterimburgo confirmou o trágico fim dos jovens herdeiros, uma realidade que adiciona uma camada arrepiante às faces inocentes capturadas nessas imagens. Por décadas, o mistério em torno da sobrevivência de Anastasia e Alexei persistiu, alimentando mitos e lendas. No entanto, essas imagens reveladoras ajudam a montar o quebra-cabeça dos últimos dias da dinastia Romanov, oferecendo uma reflexão sombria sobre a queda inevitável de uma das famílias mais poderosas da história. Número 8 – Paul Whelan em uma prisão russa A próxima imagem contrabandeada da Rússia oferece um raro e perturbador vislumbre da vida do americano Paul Whelan, que está preso na Rússia há mais de três anos sob acusações que o governo dos Estados Unidos repetidamente condenou como infundadas. Essas fotos, transmitidas pela Rússia Today, mostram Whelan em várias situações dentro dos limites da colônia penal IK-7, uma prisão remota e isolada no meio de uma área florestal da Rússia. A prisão, conhecida por suas condições rigorosas e regulamentações estritas, tornou-se o lar involuntário de Whelan desde sua prisão. Nas imagens, Whelan é visto vestindo um uniforme preto de prisioneiro e realizando tarefas, como operar uma máquina de costura. Ele também é fotografado conversando com um repórter, que enigmaticamente comenta O senhor entende que eu não posso fazer uma entrevista, o que implica que Whelan não pode responder a perguntas. Essa interação sugere o ambiente rigidamente controlado em que ele está, onde até mesmo a comunicação básica é restrita. Outras fotos mostram Whelan comendo uma refeição simples e segurando o que parece ser um cartão de identificação, possivelmente um documento de prisioneiro, o que destaca ainda mais seu status como detento. Além disso, filmagens de câmeras de segurança revelam Whelan interagindo com diplomatas dos Estados Unidos através de uma divisória de vidro, um lembrete sombrio de seu isolamento e do contato limitado que ele tem com o mundo exterior. O momento exato dessas fotos permanece incerto, adicionando outra camada de mistério a uma situação já opaca. A divulgação dessas imagens ocorre em um momento em que os Estados Unidos intensificam seus esforços para garantir a libertação de Whelan, tornando sua aparição ainda mais significativa. David Whelan, irmão gêmeo de Paul, compartilhou que o irmão havia informado à família que o vídeo foi gravado anteriormente, provavelmente sob coação. Segundo David, as autoridades prisionais supostamente forçaram Paul a participar das filmagens, e quando ele resistiu, retaliaram danificando seus pertences pessoais e confiscando alguns de seus objetos. Esse tratamento abusivo ressalta as difíceis e precárias condições que o Whelan enfrenta. Apesar dessas dificuldades, David expressou um certo alívio ao finalmente ver seu irmão, já que a última confirmação visual de seu bem-estar havia ocorrido em junho de 2020. Embora o vídeo possa ter sido influenciado pela propaganda russa, ele ainda assim oferece uma rara e valiosa janela para a realidade da vida de Paul Whelan na detenção, destacando o impacto psicológico e emocional de seu longo cativeiro. Os motivos por trás da decisão da Rússia de divulgar essas imagens permanecem incertos. Pode ser uma tentativa de enviar uma mensagem sutil aos Estados Unidos, talvez indicando disposição para negociar ou simplesmente lembrar o mundo das dinâmicas de poder envolvidas. Alternativamente, pode ser um esforço para retratar o encarceramento de Whelan como algo rotineiro e sem grande importância, minimizando a controvérsia internacional em torno de seu caso. No entanto, uma coisa é certa. As imagens servem como um lembrete contundente do custo humano das tensões geopolíticas. As negociações para a libertação de Whelan têm se arrastado por anos. Com autoridades dos Estados Unidos mantendo firmemente a posição de que sua detenção é injusta e politicamente motivada. A luta para trazê-lo de volta para casa continua, e essas imagens acrescentam uma nova dimensão, mais sombria, à narrativa em curso. Número 9. O trem secreto de Putin. No meio do conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia, uma revelação inesperada sobre a vida privada do presidente Vladimir Putin veio à tona. Documentos vazados revelaram a existência de um luxuoso e clandestino trem particular, até então desconhecido do público. Enquanto a atenção global estava focada na guerra, Putin, discretamente, fazia melhorias em suas instalações pessoais de ginástica dentro de um vagão especialmente projetado em seu trem. Esses documentos confidenciais, divulgados pelo Dossier Center, oferecem uma visão rara de um lado da vida de Putin, que é geralmente mantido sob sigilo rigoroso. Embora já tenham sido vistas imagens de Putin realizando reuniões a bordo de um trem, esses papéis vazados detalham um vagão específico, numerado 01278630, que está longe de ser comum. Este vagão particular é equipado com uma academia de última geração e um spa, criados exclusivamente para uso de Putin. O Dossier Center, liderado por Mikhail Khodorkovsky, revelou esses aspectos da vida de Putin, enfatizando seu forte desejo por privacidade e as medidas extraordinárias que ele toma para garantir isso. Há especulações de que o crescente isolamento de Putin pode estar contribuindo para um declínio em sua popularidade. Os documentos vazados sugerem que Putin e sua equipe planejaram cuidadosamente sua capacidade de se deslocar confortavelmente, caso a situação exija. Embora não esteja claro se Putin usou esse trem durante a recente rebelião do Grupo Wagner, os tumultos em curso provavelmente exacerbam sua já reportada paranoia. Esse raro vislumbre do luxuoso trem particular de Putin levanta questões sobre o porquê de ele sentir a necessidade de tais confortos extravagantes durante suas viagens, especialmente em tempos de crise. Número 10 – Jovem Vladimir Putin O presidente russo Vladimir Putin sempre foi envolto em mistério, sua imagem pública marcada por uma postura severa e estoica, deixando grande parte de sua vida pessoal e primeiros anos escondidos dos olhares públicos. No entanto, fotos recentemente descobertas de sua juventude fornecem uma visão surpreendente e reveladora de um lado diferente de Putin, que contrasta fortemente com a figura endurecida que o mundo conhece hoje. Nascido em 7 de outubro de 1952, em Leningrado, hoje São Petersburgo, os anos formativos de Putin foram moldados por mais do que apenas o desejo de poder político. Desde muito jovem, ele desenvolveu uma profunda paixão pelas artes marciais, emergindo-se no judô e no sambo, uma arte marcial russa que mistura judô e luta livre, onde aprimorou suas habilidades e disciplina. Ao contrário da persona reservada e calculista que ele adotaria mais tarde, o jovem Putin era uma figura vibrante, tanto um atleta formidável quanto um excelente estudante. Ele frequentou a escola secundária 281 de São Petersburgo, onde sua aptidão acadêmica brilhou, especialmente em disciplinas como química, o que lhe rendeu altas notas e reconhecimento. Sua curiosidade intelectual não se limitava à sala de aula. Ele consistentemente alcançava quase notas perfeitas, um testemunho de sua dedicação e mente afiada. Essa sólida base acadêmica abriu caminho para sua entrada na Universidade Estatal de Leningrado, onde cursou direito, e se formou em 1975, preparando o terreno para seu futuro serviço à nação. A jornada de Putin no mundo sombrio da espionagem começou logo após sua formatura, quando ele ingressou na KGB, a infame agência de inteligência da Rússia. Registros desclassificados da KGB de sua carreira inicial o retratam como um oficial exemplar, diligente, disciplinado e profundamente envolvido na educação ideológica dos membros do partido. Seus superiores o elogiavam por sua integridade moral e pelo respeito que ele inspirava entre seus pares. Qualidades que mais tarde lhe serviriam bem em sua ascensão política. Após 15 anos de serviço como oficial de inteligência, Putin se aposentou da KGB em 1991, justamente quando a União Soviética estava entrando em colapso e rapidamente fez a transição para o cenário político. A ascensão política de Putin foi meteórica. Ele assumiu a presidência pela primeira vez em 1999, permanecendo no cargo até 2008, e depois retornou em 2012, após um breve mandato como primeiro-ministro, cargo que lhe permitiu manter o controle sobre o poder durante o intervalo. Seu mandato foi marcado por movimentos estratégicos que o mantiveram no comando da política russa por mais de duas décadas. Em uma decisão ousada e controversa em 2020, Putin supervisionou emendas constitucionais que poderiam potencialmente estender sua presidência até 2036, garantindo sua dominação sobre a política russa por muito mais tempo. Além de sua liderança doméstica, o legado de Putin no cenário global é significativo. Ele trabalhou para expandir a influência da Rússia em regiões voláteis, como o Oriente Médio, e fortaleceu laços com potências globais, como a China, posicionando a Rússia como um jogador formidável nos assuntos internacionais. Essas percepções sobre a juventude e a carreira inicial de Putin iluminam a jornada complexa e calculada de um homem que moldou profundamente o curso da história russa, deixando uma marca indelével na política global que será estudada por gerações futuras. O que você achou do nosso vídeo? Deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. Continue por aqui e assista a outras coisas legais. Cuidem-se, pessoal! Tchau! Tchau!